Música Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Música Você já percebeu que às vezes uma frase, uma palavra, um poema ou uma história soam tão bem dentro da gente, que faz com que a gente se lembre pelo menos por um instante a matéria da qual nós somos feitas e o nosso verdadeiro lar. Quando essas duas palavras estão juntas, mulher e selvagem, parece que não precisa de explicação. Parece que todas nós já sabemos do que se trata, mesmo que a gente nunca tenha ouvido essa expressão. Essas duas palavras juntas fazem a gente lembrar de quem a gente é e o que a gente representa. Elas criam uma imagem que descreve bem a força que sustenta todas as fêmeas. O que eu vou contar diz respeito a uma mulher selvagem conhecida como La Loba. Ela pode ser conhecida por outros nomes também. La Roiceira, La Trapeira. Existem relatos de viajantes e caminhoneiros que já viram essa mulher andando nos desertos do México. Alguns descrevem como se tivessem visto um vulto. Em outros, ela parece como uma mulher muito gorda que pega carona com os caminhoneiros. E, invariavelmente, em todos os relatos, ela é uma velha. Mais velha que o próprio tempo. E essa mulher anda pelos desertos inteiros. Se arrastando. Caquética. O único trabalho da La Loba é recolher os ossos. E ela recolhe principalmente aqueles que correm o risco de se perder pro mundo. E dizem que ela tem uma caverna onde ela guarda todos os ossos. E lá dentro tem ossos de todos os bichos que morrem. Dos veados, dos corvos, das serpentes. Mas a sua especialidade é recolher os ossos de lobos. Quando La Loba coleta os ossos no deserto, ela pede perdão. Vocês não deveriam ter morrido desse jeito. Nos perdoem. Quando ela percebe que recolheu todos os ossos do esqueleto de um animal, ela vai pra sua caverna. E como se ela brincasse de quebra-cabeças, ela junta esse esqueleto no chão. E nem sempre esse quebra-cabeça de esqueleto é feito de um mesmo lobo. Às vezes, ela demora dias, semanas e até anos pra montar um lobo completo. E quando ela consegue recuperar todo o esqueleto, quando o último osso tá no seu devido lugar, ela se senta diante daquela escultura branca à sua frente e pensa no que ela vai cantar. E aí, quando ela se decide, ela levanta os braços em cima do esqueleto e começa a cantar. E aí, aquela estrutura que tava inerte no chão, começa a se forrar de cartilagens, começa a se forrar de musculaturas, começa a se forrar de pelos. As estruturas ósseas, que antes guardavam o vazio, passam a guardar órgãos, que são banhados pelas veias, pelas artérias, que são bombeadas pelo coração, que agora pulsa. A loba canta com um pouco mais de intensidade e a criatura se levanta. E quanto mais ela canta, mais vida pulsa naquele animal. Ele passa a respirar e ela vai cantando e ele passa a abrir os olhos. E ela canta mais um pouco e ele estremece todo o corpo dele. Se estica como se estivesse numa reverência, vira as costas e corre. E aí, não dá pra saber se é pela velocidade que esse lobo corre, ou se é pelos raios da luz da lua que incidem sobre o seu corpo, esse lobo se transforma numa mulher. E essas são as mulheres que correm com os lobos. Esse é um mito muito misterioso que reverbera de formas muito profundas nas mulheres quando elas escutam. Qual que é o sentido profundo desse mito? Os lobos e as mulheres, quando estão saudáveis, eles têm algumas características psíquicas em comum. Uma percepção aguçada, um espírito coletivo, um espírito brincalhão e uma capacidade gigantesca pra devoção. Os lobos e as mulheres, eles são curiosos por natureza e são dotados de uma grande força. São profundamente intuitivos e eles têm uma preocupação enorme com seus filhotes. Além disso, eles são muito resilientes. Eles se adaptam muito bem às circunstâncias. Tanto as mulheres quanto os lobos, quando eles estão no seu estado selvagem, ou seja, quando eles estão muito ligados à sua própria natureza, eles são fortemente perseguidos. São tidos como ferozes, como trapaceiros, como cruéis, como destrutivos. O que acaba justificando caçar esses dois. Quem são os vilões da história infantil? As bruxas, mulheres e os lobos. Ambos têm em comum essa ligação forte com a natureza. Não importa a cultura pela qual essa mulher é influenciada, ela vai entender os termos mulher e selvagem. Quando essas duas palavras são faladas juntas, alguma coisa dá um... dentro da gente. Espero que essa história traga para as mulheres que estão ouvindo uma dose extra de coragem para ser quem elas são. Que seja como um convite cada vez mais forte da gente negar a domesticação. Música Música Legenda Adriana Zanotto